Olá, mamães e papães, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Neste vídeo nos acompanham os futuros pais, a Yamila e o Tomás, para compartilhar com vocês sobre gravidez, mamães e papães. Neste primeiro vídeo que eu falei para vocês, que eu vou fazer vários vídeos sobre a gravidez da Yamila, como que foi tudo, vou explicar tudo, tudo. Mas esse primeiro vídeo vai ser sobre os sintomas da gravidez, né? Porque, como eu falei para vocês, não podemos fazer o ultrassom até 25 dias depois de que você tenha a suspeita ou a certeza de que sua cachorrinha cruzou. Porque se você fizer antes, não vai sair nada, vai ser dinheiro jogado fora. E, aliás, um ultrassom não é nada barato, não, mamães e papães. Então, faça depois dos 25 dias, mas existem alguns sintomas que você pode observar na sua cachorrinha. E eu vou compartilhar aqui os sintomas da gravidez. Então, fique comigo o vídeo todo, que eu vou compartilhar quais foram os sintomas dessa menina aqui. Mas antes de começar com esse tema, mamães e papães, não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar toda a gravidez da minha amada Yamila, o nascimento dos filhotes, o crescimento dos filhotes e tudo mais. Ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E deixar o seu like para saber que você está gostando desse tipo de conteúdo. Falando isso, vamos com esse tema. Bom, mamães e papães, como já compartilhei com vocês anteriormente, eu já tinha até desistido da Yamila ser mãe. Inclusive, eu estava a nada de castrar ela. Eu só estava esperando passar o próximo sio para castrar ela. Porque ela já tem uma certa idade. Depois de chegar ao próximo sio, ela já não estaria mais apta para ter filhotes. Porque ela já faria seis anos. Então, ela já não é velha, mas já é grande. Já tem uma idade. Então, como eu já tinha desistido completamente, eu falei, eu vou castrar ela. Melhor, é a melhor coisa para ela, né? Porque ela é uma cadelinha, né? Mesmo eu separando do Tomás, pode acontecer, sei lá, de um cachorro fugir e pegar ela. Então, eu não queria correr esse risco. E eu preferi castrar. Mas, um dia aconteceu, mamães e papães, eu saí rapidinho para o mercado. E quando voltei, eu vi eles juntos. Já poderão imaginar qual foi minha cara, né? De surpresa. Mas, bom, eu vi eles juntos. Eles só cruzaram uma vez. Depois disso, eu deixei eles separados. Era praticamente o final do sio da Yamila. Eu deixei eles separados porque eu não queria que eles cruzassem mais. E eu achava bem pouco de ela ficar grávida. Mas, claro, que eu fiquei com essa dúvida. Eu ficava observando ela a tempo todo e pensando, será que está grávida mesmo? Mas, bom, nesse momento de ficar observando ela, né? Eu consegui percibir algumas coisas que me deixaram com dúvida e pensando que realmente poderia ser possível. Primeiramente, eu vou abordar com vocês as coisas físicas que eu observei na Yamila, as mudanças. Eu observei que os setinhos dela ficaram um pouco maiores, né? Aí eu achei estranho. Também observei que a pelagem dela mudou um pouco. Ficou um pouco ressecada a pelagem dela. O que achei bem estranho porque eu faço cronograma capilar na pelagem da Yamila. Bom, essas foram as duas mudanças físicas que eu notei na Yamila. Agora, mudanças comportamentais. O que eu notei? A Yamila sempre foi de comer tudo, mamãe e papãe. Ela comia tudo mesmo. Más de um tempo para cá, ela começou a ficar muito seletiva e ela deixava restinhos de comida. E eu achei super estranho. Eu, inclusive, falei para meu marido. Eu acho que a Yamila está grávida porque ela nunca tinha deixado um restinho de comida. E ela estava deixando e estava ficando mais seletiva. Ela, inclusive, não come mais arroz. Ela comia arroz super bem. Ela simplesmente não quis comer mais arroz. Ela ficou enjoada do arroz. Então, não oferece mais arroz para ela, claro, né? Mas eu achei super estranho isso. Outra coisa que eu notei também é que ela ficou muito dengosa. Ela sempre foi ficar na dela, né? Inclusive, não é muito de ficar no colo. Mas, de um tempo para cá, olha só aqui. Ela fica no colo. Ela deixa abraçar, beijar. Ela só chega perto dela que ela vira de barriga para cima para você fazer carinho. Então, ela ficou mais dengosa também. E também ela ficou um pouco mais preguiçosa do que o normal. E procurando sempre cantinhos para ela. Essas foram as mudanças que eu notei na Yamila. Já observando isso, nossa, eu já estava muito ansiosa. Falei, vamos fazer logo, né? Eu fiz o ultrassom com 28 dias. E foi constatado que ela está grávida de 4 filhotinhos segundo. Ultrassom, né? Porque já me falaram muitos de vocês que no ultrassom vieram 4 filhotinhos e nasceram 6. Nós vamos ver quantos que vão vir mesmo. Mas, bom, mamãe e papai. Foram esses os sintomas que observam a Yamila. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E nos vemos na próxima dica. Um beijo. Um beijo.